Fala aí galera, beleza? O que tá falando aqui é o Dorix e galera, seja bem vindo a mais um vídeo de Minecraft E dessa vez eu tô fazendo um vídeo aqui de um bloco E dessa vez eu não estou sozinho, eu estou com o Maneiro novamente Fala aí Maneiro! Fala, evenintes e meninas, tudo bem com vocês? Maneiro, o Craft aqui na área e Dorix, mano Tamo aqui, eu gosto de um bloco, mano, que legal, cara Que legal, que legal Tá é, mas o mapa que eu morro, tá bom? De acordo com o mapa, acho que a gente vai ter que construir uma fazenda agora, hein? Uma fazenda, cara Com os animaizinhos Nossa, verdade, mano, porque aqui os animais estão tudo aqui da frente da nossa casa É, e contando com você Beleza, beleza E ó, é o seguinte, no último episódio que a gente estava conseguindo a casa, mano Eu acabei morrendo e perdi todos os meus itens Mas não tem importância que eu não estava com itens importantes E a gente pode pegar mais aqui, né, mano? Ah, pode, eu também morri e acabei perdendo meus itens e é trágico Isso aí, e ó, Dorix, mais uma coisa que eu tenho que falar aqui nesse episódio, cara Que é o seguinte Ah, já até sei Ah, é ele, é ele É ele, mano Ah, não, 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 só falar Eu vou, eu que vou falar o nome dele Vamos lá, vamos lá É o seguinte, rapaziada Eu comentei aí nos meus stories aqui no YouTube, mano Que eu estava precisando de um nome para o meu cachorrinho Rapaziada, tivemos uma surpresa aqui, mano, no vídeo Então comenta aí embaixo também o nome para esse cachorrinho aqui Beleza? Então comenta aí o nome dele, mano Que a gente vai estar escolhendo os melhores E é o seguinte, rapaziada Vocês comentaram alguns nomes aí E eu fiquei bem feliz que o pessoal comentou e tal Se interagiu, mano Cauã 7 comentou que pode ser Flopinho, mano Ai, não, não Ai, Dorix, na moral Não, não, não Não, esse nome aqui superou Eu curti demais, mano Então, sério Eu curti o nome Flopinho E deixa eu ver se combina com ele Deixa eu te olhar aqui pra ele Aqui, ó Mano, combina Flopinho, pode ser? Ó, combina Flopinho Flopinho Vem cá, vem com papai Olha pra cá Levanta a cabecinha Aí, ó, curti, mano Aí, ó, levantou Ó, levantou Ó, então É isso É o nome dele, mano Beleza, então, ó Agora, a partir de hoje O nosso cachorrinho vai se chamar Flopinho, mano Mas, enfim, Dorix Ó, bora chegar de enrolação E bora fazer aqui nossa frisadinha É, bora pro que interessa, né Tá, já vamos Eu já vou, né Quebrar bloco aqui Que é A gente vai ter que quebrar esse iron aqui E vai ter que perder ele Porque a gente tá com picadinha de madeira, né Não tem mais pedra Nossa, e veio outro iron Nossa, que vai ser difícil, hein Beleza Vai ser difícil, mano Isso aqui vai ser muito difícil Tá, tem que vir pedra Opa, madeira Boa Nossa Tá, boa Vamos falar em madeira, rapaziada No último episódio A gente teve que pegar muito dessa madeira Pra fazer o nosso telhado Nossa, mano Ah, e galerinha Também no último vídeo Eu não sei se mostrou aí no take A gente pegou neve Tá, beleza Tá vindo bastante madeirinha aqui Boa, vai quebrando aí Vai, boa Vou quebrando aqui Vou tentar dar uma expandida aqui, ó Vamos fazer a nossa frisadinha Nossa Tá, a gente vai ter que ter um bom tempo Sério Eu já vou refinar essas madeiras aqui Tá, beleza Eu já vou fazer Vou refinar aqui também as minhas Já dá pra ir fazendo uma cerquinha, né Dá, já dá Nossa O osso Nossa Ah, não Nossa Não, não, não Esse daqui guarda dentro da casa Dentro da casa Não, não, não Não vai passar na porta, não Mano O que se ele atacar o flopinho? Não, acho que não ataca não, pô Mano, a gente pode fazer uma casa pra esse urso aqui, hein Nossa Tem que fazer, velho Nossa, já sei Não Não Calma Nossa, já até sei Ele pode ficar Opa Aí, deu um spoiler Opa Deu um spoiler E o spoiler Fica onde, hein Mano, será que ele vai passar não? Calma, eu vou Nossa, ele não vai passar Quebra Quebra, quebra Não, vale a pena Peraí Ai, nossa Sem querer Nossa, ele tá bravo Ele vai ficar bravo, ó Agora Ai Ele tá me atacando? Não, não Ai Nossa, ele me atacou Desculpa, foi sem querer, cara Você pôs te atacando, mas você tá esfrando ele Nossa Ele subiu Será que ele fica aqui dentro cercado? É melhor ainda Não sei Vai É muito grande, velho Tá Beleza Calma, calma Deixa eu forrar desse lado aqui Peraí que eu fiquei preso Tá, pera Vai Boa Foi Foi Nossa Boa, boa, boa Feche aí, feche aí Tá, pera Cadê a porta? Você não pegou a porta, não? Tô aqui, tô aqui Peguei Tá Tá, vai Fecha Boa Nossa Que senhora Tá Beleza Enfim, ó Vamos fazer o seguinte Vamos dar aquela acelerada no vídeo Bora pegar bastante recursos pra gente fazer nossa fazendinha Bora Bora Tchau Tá Tchau Feel the waves cut through me Hypnotized by the sounds I'm breathing in Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights, paint the skies All because of you Dripping lights, paint the skies Only you Can make me move You, you, you can make me move You, you, you can make me move You, 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 you can make me move You, 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 you can make me move Stopping tight Yeah, I'm surrendering Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights, paint the skies All because of you You, 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 you can make me move You, 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 you can make me move Voltamos aqui, então, mano, e é o seguinte, Dorix Cara, a gente conseguiu terminar aqui a nossa fazendinha, cara E, mano, você tá ansioso pra mostrar pra eles? Nossa, mano, tá muito lindo, cara Deu um trabalho Não, a gente ficou aqui Eu não tenho noção Ficou muito tempo Sério, tipo, de verdade mesmo A gente esperou crescer as árvores e tal E até que tava crescendo até que rápido, né No vídeo acelerado Cresceu muito rápido as árvores Mas, mano, a gente ficou muito tempo aqui E é o seguinte, galera, ó Infelizmente a nossa vaquinha acabou morrendo Porque a gente tava passando ela pra fazendinha E eu acabei dando um hit e ela morreu Então, já que ela morreu sem querer Eu vou fazer o seguinte Com o bife que ela deu Eu vou meio que domesticar o lapinho Beleza? Pode ser? Beleza Tá, então, tranquilo, ó Eu quero ver como que eu vou passar aqui Sem mostrar a fazendinha Vamos voltar pra cá, beleza? Aí, boa Aí, boa Tá, não mostrou Tá Ok Então, seguinte, eu tô aqui Será que tem que ser Ó, tô com três bifes aqui E tem alguns coros também que deu Será que tem que ser Carne crua ou assada? Eu vou assar, mano Não sei, tenta crua Não, tenta crua primeiro Ah, acho que tanto faz, mano Eu vou assar aqui Porque o flopinho merece coisa boa, mano Então, vamos lá Vou amassando aqui, ó Tem uma já Será que já Dou pra ele? Ó, ele já Já se interessou Ó, essa carinha dele Já se interessou Boa, tá Boa Foi uma Beleza Tá, eu vou Vou dar duas seguidas pra ele Pera aí Deixa eu terminar de assar essa daqui Tranquilo e Boa, tá Vem cá, flopinho Vem cá Tá, acho que agora dá pra Ó Dou Vai 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 Ah, não vai, mano Não, vai Por quê? Ah, eu não sei Acho que é porque meu personagem tá com fome Calma Você joga no Void? Acho que tem melancia lá fora, né? Deixa eu lá ver Pera aí Beleza, tá Ó, já fui lá fora pegar a melancia Eu acabei dando um corte aí Por causa que mostrou a fazendinha Eu acabei dando um corte, né? Porque mostrou a fazendinha Mas eu fui lá fora pegar a melancia Então agora eu acho que vai Já enchi aqui Vai Já enchi aqui a comida e tal E Uou, tá Mas não foi Caramba Que isso Nossa Nossa, flopinho Que isso Tá, enfim, mano Tranquilo Não conseguimos domesticar ele aí Mas Enfim, né, mano Mais pra frente a gente pode estar indo Mas agora Bora mostrar Agora a parte interessante É isso aí É claro Vamos lá Vamos lá Eu vou meio que olhando aqui pra baixo Ok, vamos lá E tá preparado pra mostrar? Dórix Eu tô Então eu tô, hein Vai No três, hein No três Um Um Dois E Três Três Nossa, boa Sim, rapaziada Assim ficou a nossa fazendinha Essa é a fazendinha Muito bonitinha, mano Sério Ah, eu sou construtor, né Sou construtor Ah, eu também ajudei Pegando material Ah, eu sou construtor Mas enfim, ó Rapaziada Ficou A gente fez um pouquinho É A gente fez Bem pequeno Porque, rapaziada É difícil pegar material, mano Enfim A gente fez dois lados assim Aqui a gente até empurrou os animais Mano Deu muito trabalho Não Fala, Dorex Dá vontade até de me destacar no Void É, é verdade, mano Mas a gente conseguiu Trazer os animais pra cá E Meio que Ficou assim, né, mano Ficou muito bonitinha Eu curti demais a nossa fazendinha Ficou muito Agora só faltam os animais, né Vai lá, Dorex É Mas conforme a gente for quebrando aqui Vai vindo animais E a gente vai colocando na nossa fazendinha Então, é isso daí, né, mano Praticamente foi isso Ficou muito bonitinha Muito bonito Então, é isso, né, mano É isso Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse episódio Foi muito bacana Deu muito trabalho fazer Essa linda construção da fazendinha aqui Então, mano Acho que tem que se despedir, né É isso aí, né, mano Então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado da nossa fazendinha A gente deu o nosso melhor aqui Então, deixe seu like Se inscreva-se aí, mano E também não esqueça de seguir a gente Nas redes sociais Twitter Instagram Que é muito importante E é isso, né, mano É isso Então, é isso, galera Espero que tenham gostado Fiquem com Deus Falou E fui Tchau 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 Tchau